Em um duelo digno de lendas, um chacal travou uma batalha épica contra um pelicano em meio à selva urbana. Acompanhe para ver o final. Embora conhecidos por sua dieta à base de peixes, os pelicanos são predadores oportunistas e não se limitam a cardumes. Em 2006, os londrinos presenciaram um desses ataques inusitados, quando um pelicano engoliu um pombo inteiro no James Park diante de diversas pessoas. Equipados com um bico longo e afiados, os pelicanos capturam suas presas com precisão. Uma bolsa gulosa na garganta serve para armazenar os peixes. A relação entre pelicanos e humanos nem sempre foi pacífica. Perseguições motivadas pela concorrência com a pesca e a destruição de habitats levaram ao declínio nas populações de pelicanos. Felizmente, o esforço de conservação tem ajudado a reverter esse quadro. Num encontro recente, o chacal não se intimidou com o tamanho imponente do pelicano. Em uma luta feroz, o chacal utilizou sua agilidade e inteligência para superar o pelicano, revirando a situação e se tornando o predador. A batalha entre o chacal e o pelicano serve como um lembrete da natureza da vida selvagem, onde a sobrevivência depende da força, da astúcia e da capacidade de se adaptar às adversidades. A batalha entre o chacal e o pelicano serve como um lembrete da vida selvagem, onde a sobrevivência tem ajudado a ser 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 a